Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer. Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais. Use meu cupom de desconto SAMURAI5. Primeiro link na descrição. Tá, o maninho falou ali que agora é o Bazarã. Sendo que o Bazarão é o nono colosso. Será que é isso mesmo? Deixa eu virar a câmera aqui. O Bazarã não é o terceiro colosso não, mano. O terceiro colosso é o... Pera aí, o terceiro colosso é o... Faedra? Não. O terceiro colosso é o Faedra. O terceiro colosso é o... É o Gaius, mano. Como assim? O Faedra tá no lugar do Gaius? Agora é pra ser o Gaius. Como pode, né? Pedeira. O anime eu achei interessante. Eu acho que o Shadow combinaria com uma série. Em animação mesmo. Eu prefiro mais animação. Não que live action seria ruim, mas eu acho que a animação seria interessante. Obrigado, manos, pelos 60 likes aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes do aí pro outro colosso. Ali tá com rocha, manos. Mas quando eu chegar ali perto vai sumir, viu? Porque tá aberto já o cenário ali. Não dá pra mim conversando com vocês. Luiz PH, salve, mano. Bem-vindo à live aí. Que boa. Como é que você tá? Olha, sumiu a rocha. Tá vendo? Era pra estar ali. Era pra explorar bastante. Eu acho que esse colosso aqui vai ser complicado enfrentar, viu? Tem como você fazer carinho na agro nessa versão? Não sei. Deixa eu ver. Pera aí. Não dá pra guardar a espada? Ixi, não dá pra guardar a espada. Ah, deu. Não, não deu. Aqui pra baixo eu guardo a espada. No shadow. Pra cima eu tiro a espada, mas aqui não dá. Não dá. Ó, não sei. Não tem botão pra guardar a espada, ó. Só dá pra trocar. Indo pra direita totalmente. Pra esquerda. Pra cima. Pra baixo. Que era pra guardar a espada. Não dá. Não dá, não. Aparentemente, não. Não consigo guardar a espada pra poder fazer carinho na agro, não. Então, vamos dizer que não dá. Por enquanto, que eu não sei. Bazarã é o quinto? O quinto é o Bazarã? Ô, louco. O quinto é o Avion. Ô, louco. Era pra ser o Gaius agora, mas agora tá sendo o Faedra. Então, né? Bem louco, né? Só pesquisar no YouTube tem como rodar sim. Ah, então... Nossa. Bugou, hein? Que isso? Bugou? Aí, eu falei pra você que ia bugar? Ainda bem que eu fiz save state, mano. Coloquei no atalho aqui no teclado, entendeu? Aí, eu posso apertar pra salvar aqui no 1. E no 2 eu carrego. O jogo. Onde eu salvei. Igual aqui, voltei no início. Eu vou apertar o 2, ó. Pronto. Voltei na parte lá onde eu teria enfrentado o Faedra. Que não era pra ser o Faedra. Era pra ser o Gaius, né? Porque é o terceiro colosso. Mas... Como é a demo que não era pra gente estar jogando, mas... Vamos nessa. Você já passou a minha mensagem, mas eu tinha dito que é uma arma relacionada à árvore. Que conseguimos as armas secretas no Ico. Ah, sim. Naquela parte a gente vai libertando as armas secretas, né? Que cai, tipo, da... A arma no Ico sai da janela, né? Quando você vai libertando ela, tipo... Sai da janela voando assim, aleatoriamente. E cai na frente do Ico, né? Vou dar uma pausa aqui, mano. Porque eu acho que o sinal deve estar carregando, viu? Você viu que mudou de... A tonalidade do jogo mudou? Daqui pra lá? Então, acho que deve estar carregando. Eu fui muito rápido. Talvez. Estou chutando. O tempo não passa, mas os colossus quase entram em decomposição quando volta pra uma deles. É. Vai vendo. Vamos ver se vai travar aqui. Foi depois dessa parte com o sol aqui. Vamos ver se vai travar. Ah, não. Não travou essa parte aqui. Então, era isso que aconteceu mesmo, mano. O cenário não tinha carregado totalmente e eu fui correndo com a agro muito rápido ocasionando bug, né? Aqui não deveria ter uma cutscene? Era pra ter uma cutscene aqui, né? Mas tudo bem. Pera aí. Ah, tá. Ok, a cutscene tá bem bugada. Nossa, bugou o Wander. Wander? Ok, ficou bugado. Eu não apertei o círculo. Deixa eu ver aqui. Se você sair de uma luta e ficar explorando o mapa, depois... No caso, voltar depois. Sai muito tempo, né? Ah, no caso, sair muito tempo da batalha e ficar explorando o mapa da Game Over? Não. Você pode explorar o mapa o tempo que você quiser. Depois você volta lá, o Coulosso volta lá ainda. Se o Coulosso que você for enfrentar, te possibilitar sair, né? Da parte ali. Opa, já tô vendo uma coisa diferente aqui. Olha só. Pula, pula. Nossa, quebrou as costas lá, né? Enfim, olha só. Essa entrada aqui tá diferente. Tá bem mais... Crua, né? Assim dizendo. Olha só. Ok. Olha só essa textura aqui também. Não era assim. Aqui tem uma parte... Tipo, feita à mão, né? Eu diria, né? Não é... Tipo... Do cenário, esse normal, né? O ambiente. Mas enfim, né? Só pra ajudar o vídeo especificamente em que o cara fala sobre a arma. É o que tem... Hum... Um inseto na thumb. Ok, valeu, mano. Obrigado por ter... Eu vou assistir depois da live, viu? Realmente, eu não sabia dessa aí do eco aí da arma. Vamos ver o Coulosso Faedra aqui então, mano. Que é um Coulosso já bem... Complicado de enfrentar na versão final. Que a inteligência artificial dele é bugada. Nossa, deu um apito aqui. Vocês ouviram? Vocês viram esse apito? Até amanhã, pessoal. Até a próxima, Samurai. Obrigado aí, mano. Por ter ficado na live. Obrigado mesmo. 68 likes, mano. Muito obrigado aí. Por isso que tá chegando mais pessoas. Estão ajudando demais, demais. Olha só esses apitos aí, mano. Eu acho que quando muda a câmera... Será que algum... Algum trigger aí? Algum trigger quando vai mudar a câmera? Vocês viram que... Que quando cada movimento que o Coulos fez ali durante a câmera deu... Deu apito, deu um barulho? Vocês viram isso? Não vou tentar usar a tática aqui que eu sempre usei na versão original. Ver se vai funcionar ou não. Que é pular aqui e fica apertando... Sei lá, fica apertando o X aqui até... É, tá dando os apitos mesmo. É do emulador, velho. O Bazarã é o próximo? Ok. O Bazarã tomou o lugar, então, do... Que era pra ser dele. Então, o Faedra tá no lugar do Gaius, que é o terceiro. E o Bazarã tá no lugar do Faedra, que é o nono. Que é o quarto, né? Que louco. Até bugado. Na versão final, fica aqui, mano. Você apertando o X até o Coulosso chegar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver. Samuel Alves. Salve, mano. Bem-vindo ao live, mano. Bazarã é o próximo. Beleza. Já tinha lido essa mensagem. O Iris é o próximo? Ô, louco. Tá muito aleatório a ordem, velho. Parece que eu tô jogando a versão... Igual que tem aquelas versões da... Que o pessoal faz no Dark Souls, né? Que coloca o jogo randomizado, né? Tudo aleatório. Tipo, chefões que não era pra aparecer no tal lugar. Inimigos que não era pra aparecer no tal lugar. Pra poder... A pessoa jogar de novo de uma maneira diferente, né? Basicamente, eu tô sentindo isso no Shadow aqui agora. Trocaram até trilha sonora. Pois é. Não é essa trilha sonora, não. Realmente. Porque não era pra gente estar aqui, né? Então os caras não programaram direito. Porque, né? Na teoria, não era pra gente estar fazendo isso aqui. E esses apitos aí? Eu acho que tem algum trigger no Colosso que tá fazendo isso aí, viu? Falk, é uma versão... Bem-vindo à live, mano. É uma versão que tem todos os Colossos? Sim. Eu tô enfrentando aqui até o Fahidra que tá no lugar do Gaius. Do... É, do Gaius. Isso. O Gaius é depois do Hydra? Sou louco. É, realmente o Colosso não tá... Já era pra ele ter baixado aqui, viu? Olha só. Já era pra ele ter baixado a... A parte aqui do... Sei nada. Eu costumo falar do Big Rod dele, né? E o sonoro tá... Que toca... É, então, tá bem diferente. Vou dar a volta aqui e vou subir nele pra parte de trás mesmo. Já que... Não tem como a gente... Subir ali na maneira normal. Ou talvez ele demora mais tempo pra poder baixar a cabeça. Bora passar pra aqui. Sim, não é essa música não. É outra música que toca aqui. Essa música aqui... Agro, vem cá, Agro. Preciso de você pra subir ali. Será que o Colosso já virou? Ele vai baixar. Nossa, ele não abaixou ainda, mano. Nossa, Agro. Não é pra fazer toda hora isso, não. Nossa, é pra virar pro... Tá girando toda hora. Você aqui abaixou já? Abaixou já. Vamos lá. Beleza. É, enfim, né? Era pra... Enfim, né? Ok. Ah, não deu tempo. Agro, agro, agro. Deixa eu ver o Colosso, velho. Deixa eu ver se tem alguma textura diferente. Hum... É, realmente... Ele vai baixar de novo? Será? A textura do Colosso parece que tá a mesma. Só que... Eu acho que a coloração... Porque na versão final, esse Colosso aqui tem uma coloração azulada, né? Na textura. E aqui não tá azulada. Olha, o Colosso tá bugado. Tá descendo. Mano, como assim? Ah, não. Tá. Beleza. Só desceu ali. Pra você que tinha bugado, agora a terra. Por algum motivo. E vem, agro. Ok, ok, ok. Ah, já tá virando. Ah. Perdi a chance. Eu vou pra outro lugar aqui e vou fazer a mesma coisa, vai. Obrigado, manos, pelos 71 likes na live aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu. Vocês são demais, mano. Vocês são demais. Daniel, zero. Muito obrigado, mano. Manou dois reais aí. Muito obrigado mesmo, mano. Ajuda bastante o canal. Você é fera, mano. Meu jogo favorito. Aí, esse jogo aqui é demais, velho. Você é louco. Shadow é só Shadow, né? Não vai existir outro jogo ao Shadow nunca mais. Olha, agora... Aqui ele tá batendo, ó. Obrigado mesmo, Daniel. Muito obrigado mesmo. Opa. Será que ele vai baixar aqui? Vai baixar, vai baixar. Será? Tô com medo de passar ali fora e tomar um pisão, né? É, realmente ele não vai baixar aqui, velho. Ele vai me esmagar ainda. Vou morrer ainda. Vou dar a volta, velho. Vou dar a volta. É mais safe, mais safe. Bem mais safe, né? Vou passar por aqui. Por precaução, vou dar a volta bem lá no fundo. Uma civilização nas terras proibidas... Se tinha, porque não tem mais. Então, isso foi muitos anos atrás, viu? Provavelmente as pessoas criaram teorias que os Colossos ficavam protegendo essas civilizações em cada parte. E acabou que a civilização foi perdida por conta do Dormen. É isso que as pessoas dizem. As teorias. Faz sentido até, né? Porque o Dormen tá aí, sei lá, quantos milênios de anos, né? Quem sabe... Olha o Colossos lá. Eu não quero subir na... Eu vou subir na Agro, por causa dessa dúvida, né? Você acha que o Shadow tem algum... Ah, já até baixou. Calma aí. Dá pra ler agora no Manos. Deixa eu ver se consigo subir. Beleza, consegui. Calma aí que eu já leio já. Deu pra ler os comentários aqui um pouquinho enquanto eu tava subindo aqui no Colossos. Quer dizer, escapando dele, né? Se escondendo dele, na verdade. Bora. Bora, bora, bora. Olha, olhando pra trás, que doideira. Há muito tempo que eu não subi nesse Colossos por aqui, viu? Eu sempre enfrentei ele da maneira que eu sempre fiz ele. Chegando lá na frente, correndo. Parando. Deixa eu ver se o brilho tá diferente aqui no pescoço. É, tá um brilhozinho aqui. Tá um pouco maior. Mas, enfim. Você pode ver até ali em cima, ó. Aqui na versão final tinha bem mais árvores. Nesse mo... Nessa montanha aqui, ó. Do meu lado aqui. Da tela. Tá bem mais árvores. Você tá se movimentando bem mais diferenciado, né? Segura, 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 Mander. Ufa, eu pensei que ele ia cair. Nossa, o Wander desgrudou ele sozinho. Vamos ver se eu consigo... Acertar o Colossos aqui, pelo menos uma vez. Acertar uma só bem fraca, só pra ele poder parar. A pressão minha, o ataque do Wander tá carregando bem mais rápido. Vocês viram isso ali embaixo? Antes de ser perto do quadrado? Tá bem mais rápido. Olha só. A velocidade que sobe. Olha isso. Tá muito mais rápido pra carregar o ataque completo do Wander. Morreu já o Colossus. Olha isso. Vocês viram isso? Muito mais rápido. Geralmente o Wander demora pra ele carregar o quadrado. Doideira, né? Mais uma série seria legal em animação, mas eu acho melhor em live action. É, se for poder mostrar uma expressão mais realista, você pode dizer que live action pro filme do Shadow seria bem melhor mesmo, né? Mas eu acho que animação seria legal também, se for bem feita, né? Não teria problema, né? Eu acho que animação seria legal também, se for bem feita, né? Eu acho que animação seria legal também, né? Eu acho que animação seria legal também, né? Eu acho que animação seria legal também, né?